Aprofundar o conhecimento sobre as questões que fazem parte da profissão. Esse é o principal objetivo do curso de atualização de fonoaudiólogos que nesta edição teve como tema a avaliação eletrofisiológica da audição com foco na neuropatia auditiva, sua importância no diagnóstico diferencial. A palestra foi ministrada pela professora doutora Kátia de Freitas Alvarenga de Bauru, São Paulo. Estamos conversando hoje sobre uma alteração auditiva chamada espectro da neuropatia auditiva. O nome parece meio estranho, mas ele causa uma perda auditiva sensório-neural, então comum dentro da nossa prática, na nossa rotina, e o tratamento difere da perda auditiva sensório-neural comum. Esses são crianças, adultos, que o aparelho auditivo não traz resultado. E a conduta é o implante coclear na maioria das vezes. Por quê? O problema está na célula ciliada interna, está no nervo auditivo ou no neurotransmissor. Então o implante coclear geralmente é a única solução. O que acontece com o paciente que ele é neuropata? As células funcionam, ela despolariza e o nervo não funciona. Então se a célula despolariza e o nervo não funciona, e você escuta com o cérebro, então a informação, o input auditivo não chega nesse cérebro. Se não chega no cérebro, você não consegue fazer com que a informação sonora seja processada. Então essa é a dificuldade. Nós temos alguns casos aqui no CER3 auditivo, alguns estão protetizados usando aparelho auditivo. Nós temos outros casos que já foram implantados, receberam implante coclear auditivo, fizeram a cirurgia aqui no Hospital Zira Velano. E eles requerem, depois desse processo do dispositivo eletrônico, uma reabilitação auditiva. Então nós precisamos fazer com que essa criança ou esse adulto, ou ele aprenda a ouvir, ou ele vai reaprender a ouvir. A atualização, segundo os profissionais da área, os qualifica para estarem cada vez mais aptos a desempenharem suas funções no dia a dia, especialmente quando a tecnologia é aliada ao trabalho dos fonodiólogos. Esses cursos que a gente tem de treinamento, eles são muito importantes porque os pacientes chegam muito variados para nós. Então é uma forma de capacitar o profissional para que a gente consiga acolher melhor esse paciente e dar o melhor tratamento para ele. É um tema, não vamos dizer que é atual, mas ele sempre está em atualidade. É um tema sempre discutido, é um tema de diagnóstico um pouco mais complicado, depende um pouco mais da peculiaridade do profissional. Por isso que sempre tem que estar atualizando. Aquele profissional que fica parado, ele não vai ter um bom rendimento quanto a esse assunto. Acompanhar a tecnologia, acompanhar as discussões, porque é um processo dinâmico. A audição, a cada dia a gente tem uma possibilidade diferente de dar uma qualidade de vida para o indivíduo deficiente auditivo. O curso foi promovido pelo CMA, Centro Mineiro de Reabilitação Auditiva de Belo Horizonte, em parceria com o Ministério da Saúde e o Hospital Universitário Alzira Velano. Uma união que tem rendido bons frutos aos fonodiólogos descentralizados de 154 municípios da região. O CMA, por meio do Ministério da Saúde, tem executado esses projetos de capacitação para a rede de cuidados do SUS Minas Gerais, nessa área da saúde auditiva, visando a atualização dos profissionais e capacitação para que eles possam atender os pacientes com as melhores técnicas de diagnóstico e de reabilitação disponíveis. Essa é uma parceria de longa data e que realmente vem rendendo bons frutos. Por quê? É a oportunidade de a gente estar fazendo a capacitação dos profissionais que são referenciados para a saúde auditiva. Então, é um momento muito especial para nós aqui.